Sujou geral Tudo por causa daquele antigo vício De só ver teu benefício E enganar quem te ajudou Você que frequentava elite Cheio de convite, RSVP Hoje tem correspondência farta Mas é só de carta do SPC Você que era fino e bacana Que andava com grana gelada e feliz Foi visto lá na Rio Branco Na porta de um banco, na fila do PIS Você que nas férias curtia Miami, Bahia, Paris, Havaí Hoje enfrenta um tremendo dilema Entre Sacoarema ou então Muriqui Porém o teu santo é bem forte E te dá uma sorte fora do comum Se não tu tava de cueca Lá na frecaneca no 171 Abre a caçapa pra mais um O teu santo é bem forte SURPÉ Contenciamos o teu santo é bem forte E aí Legenda Adriana Zanotto